Você já parou para pensar que um simples gesto pode ser capaz de mudar a vida de alguém? Num mundo em que o tempo parece ter pressa, a gente ainda encontra pessoas que tem tempo para ajudar o próximo. É o serviço voluntário, feito do esforço de quem se dispõe a trabalhar pelos outros. Bom dia! Uma vez por semana, o contador vira professor. Essa é a rotina dos últimos três anos, mas o trabalho voluntário faz parte da vida de Roberto há 22 anos. Sempre a gente trabalhou como voluntário na comunidade onde eu resido, né? E aqui na Canção Nova, estávamos precisando aqui no Progen, né? Ele viu que tinha tempo, vontade e conhecimento para oferecer aos outros. A gente possa também estar compartilhando os conhecimentos da gente nessa experiência de alguns anos aí na profissão, passar para eles, né? Que são jovens, que estão começando a vida. O que você faz bem, pode fazer bem alguém. 18% dos brasileiros se colocam à disposição dos outros. Segundo um estudo recente apoiado pela ONU, no Brasil, a maior parte dos voluntários está na região sudeste. E as mulheres são as que mais se dedicam a esse trabalho. Nessa estatística está a Rebeca. Aos 18 anos, já coordena um trabalho social e voluntário. Meu pai foi muito do social, sempre. Aí, há uns dois anos atrás, eu fui assistir o filme de Irmã Dulce e convidei meu pai para ir comigo. E aí, depois do filme, eu falei, pai, a gente precisa fazer alguma coisa pela sociedade. Foi aí que ela conheceu uma obra de evangelização e deu início ao projeto que queria. O que começou com uma ação no Natal de 2016, passou a ser uma atividade mensal e agora acontece todo dia. Temos grupo de oração, oficina da beleza, futebol, aula de dança, reforço escolar, enfim, entre várias atividades. Outros voluntários foram chegando e o projeto foi se firmando na boa vontade de cada um. Eu sempre tive vontade de me encaixar em alguma coisa, me doar algum tempo do meu dia a dia para um trabalho voluntário. E recebi o convite. No trabalho voluntário, a maior motivação é ajudar os outros. Mas essa é uma ação que faz um bem enorme também para quem se doa. A gente se sente bem realizado, né? Porque a gente viu que o fruto que foi plantado deu resultado. Às vezes a gente não pode fazer coisas grandes, né? Mas o pouco que a gente faz já faz muita diferença. Se eu olhar, assim, aquele sorriso de cada criança, o olhar. Tá sendo muito bom, sabe? Preenche mesmo, né? É uma coisa que você dá sem esperar receber nada em troca.